Fala galera, Quest Clínica de novo então, vamos nós com mais um vídeo de Monster Hunter Online Chinês Esse aqui é o taba de abertura de login e vou mostrar pra vocês agora um pouco de dentro do jogo Vamos lá comigo então, acompanha o vídeo Beleza gente, essa é praticamente a mesma tela que vai aparecer pra todo mundo quando entrar no jogo O que que seria essas telas? Aqui seria as novidades do Monster Hunter Chinês, até abrir o browser que eu não apliquei ali As novidades do Monster Hunter Chinês Essa tela aqui é uma tela nova pra mim, que isso aqui não tinha antes Essa é alguma configuração pra você tirar os botões de lugar e coisa assim Essa aba aqui é que vocês vão utilizar, vocês não vão mexer em nada aqui A única coisa que vocês vão precisar mexer é nisso aqui ó Vocês estão vendo que tem um botão de um controle aqui né Então vocês ativam o modo controle e desativam o modo controle Nesse momento como o mouse está na tela mexendo com o mouse, o modo controle está desativado No momento que eu clicar aqui, o mouse some da tela e eu começo a utilizar o controle para se movimentar dentro do jogo As movimentações do controle eu não precisei mexer em configuração nenhuma As configurações são as mesmas de todos os Monster Hunter, não mudou nada Então não precisa se preocupar com configuração Só conectar um controle normal, pode ser qualquer controle Eu estou usando um controle simples de... de... Paraguai mesmo, controle de formato PS2 com entrada USB Controle de PC Nada demais, não é nenhum controle de Xbox, nem nada É só um simples controle de Play 2 com entrada USB As primeiras coisas que eu quero mostrar pra vocês desse jogo é Só pra vocês entenderem um pouco Essa aqui é a vila inicial, onde vocês vão começar Esse Monster Hunter é baseado em quests Não em quests que nem a gente era acostumado Ele pega uma quest, sai pra rua e faz a quest Não, ele é baseado em missões dentro da vila Esse Monster Hunter ficou mais parecido com um RPG do que com um Monster Hunter comum Tanto é que agora tu aprende coisas Como posso dizer, aprende coisas Vocês vão ver aqui nesta aba que eu abri errado Pera aí É a letra H Na letra H Vocês vão ver que aqui tem todas as armas, certo? Olha, deu lança Não existia lança nesse jogo Saiu a lança Que da hora Tá, voltando Ahn... Vocês estão vendo que tem todas as armas aqui, né? Vou mostrar na segunda aba aqui Na segunda aba, vai mostrar todas as armas que você tem Que você tem não, né? As armas do jogo E vai mostrar aqui nesse cano essas duas opções São as skills ultimates, digamos, delas assim Que são as skills muito fortes Que elas vão carregando durante o jogo E tem um certo tempo do jogo que você pode utilizá-las Então essas skills ultimates Daí, por exemplo A lança acabou de sair Então acho que ela não tem ainda Vamos ver Ah, a lança tem skills ultimates Ih, que é muito da hora Vamos ver para a primeira Essas skills ultimates Elas são liberadas conforme o teu level Como eu falei Esse jogo ficou bem parecido com um RPG, né? Então, por exemplo No level 20 Eu liberei todas as skills O bom que não é uma de cada arma É no level 20 Você libera todas as skills ultimates Da... 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 Da arma específica De todas as armas, entendeu? De todas as armas Vai liberar essa primeira skills ultimates Aqui Eu não sei qual... Ah, tá dizendo aqui, ó No level 25 Vai liberar a segunda skills ultimates De todas as armas E estão muito balas Das skills ultimates E que dão muito, muito, muito dano Uma coisa que eu gostei desse Monster Hunter É que mostra o dano De todas as batidas Que tu dá no monstro Tu deu uma batida Mostrou o dano Se tu tem uma arma com elemento Vai mostrar o dano da tua arma Vai mostrar o dano do teu elemento Então, nessas skills ultimates Tu consegue ver O dano real delas É muito mais dano Do que tu dá Tipo, tu dá Sei lá 20, 30 de dano Tu dá uma skills ultimates Sobe 600 de dano É um... Dano escroto Tipo, não é 600 de dano É tipo Por exemplo, eu só dei a skills ultimates Até hoje do arco Na skills ultimates Do arco Vou mostrar pra vocês aqui agora Essa primeira aqui Que eu consegui Ela dá só um tiro reto Duplo Como se fosse uma corda Em cada flecha Então Como é que funciona? Ela vai dar um hit Grande Tipo, de 400 de dano E vários outros hits De... De 20, 30, 40, 100 de dano Vários hits subindo Então, dá muito dano Muito dano É um dano bem alto Essa segunda ultimate aqui Eu ainda não consegui liberar Então, eu não sei como é que seria o dano Mas Seria que é muito alto também Agora, eu vou mostrar pra vocês Isso aqui, ó Todas as armas Todas as armas tem uma lista de ataques Que nem a gente tava acostumado Só que nesse caso Nesse Monster Hunter Ele tem uns ataques a mais Que nem nesse caso aqui da SNS Ele tem uns ataques a mais Que tá um locket Tá um cadeado ali Dizendo que você não pode utilizá-lo Como é que funciona? Isso seria que nem nos outros jogos de RPG Que você ia ler skill Você vai adicionar uma skill a mais No seu personagem Só que eu ainda não entendi direito Como que tu consegue ler a skill Porque não é tipo assim Você pegou tanto de leve Você pode ler a skill Eu ainda não entendi Acho que talvez seja baseado nas quests Para eu poder Conseguir essas skills Porque como funciona? Eu já consegui duas skills a mais Para o arco Mas foi quando eu recebi um livro Eu ganhei um livro E desse livro Eu consegui adicionar a skill Vou mostrar pra vocês aqui Vou mostrar pra vocês aqui Vindo até Esse NPC aqui Ele é o NPC das skills Você vem em Qual a opção? Deixa eu ver se eu lembro Aqui ó Aqui ó Aqui vocês podem ver Que ele pede um Tipo de um pergaminho Um papelzinho rosa Esse papelzinho rosa É para adicionar as skills Por exemplo Ahn Aqui por exemplo Nessa Nessa bone aqui Nessa Nessa GS Ela tem um pergaminho rosa Ela não está em vermelho Ela não tem nenhuma letra verde do lado Vocês podem ver Que essa letra verde Que eu já adicionei Por causa que ela está em verde Porque eu já adicionei essa skill E ela não tem dinheiro nenhum Então essa aqui É o primeiro level A primeira skill da katana Daí se vocês passarem para o lado Vai ter tipo assim Agora a próxima katana Deixa eu ver se eu tenho aqui Ahn Vou 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 Ahn Não tem katana Será que eu adicionei as duas katana? Ahn Não Tá aqui ó Passei Desculpa Tem uma da katana Outra da katana E outra da katana São três skills a mais dela Para te adicionar Eu adicionei a primeira Daí para a segunda Vai pedir três mil de dinheiro E mais um pergaminho E a terceira Vai pedir cinco mil de dinheiro E mais um pergaminho Esses pergaminhos Eu adquiri já uns três Eu acho Três ou quatro desses pergaminhos Só que eles apareceram na minha Na minha bag Então provavelmente Ou foi por level Há tantos level Eu consigo um Ou É por quests Eu não sei porque Eu fico fazendo as quests Durante o jogo Então eu não sei Não sei desinformar Ainda não vi Qual foi a ocasião Que eu consegui esses pergaminhos Rosas Para lhe informar Como consegue Mas eu vou Assim que eu conseguir essa informação Eu aviso Outra coisa As quests que eu menciono Para vocês Seria essas daqui Que vocês estão vendo No canto da minha tela Vou mostrar para vocês Essas daqui Isso aqui por exemplo É uma missão Que eu tenho que fazer Em algum lugar O problema É que o jogo Está em todo japonês Então eu não sei De passar qual é A quest Qual é a missão Para fazer Mas tipo assim No início do jogo Vai ser tipo um tutorial Você tem que fazer Quest de matar bichos De voltar a falar com o NPC Você tem que fazer uma quest De fazer uma arma Fazer uma quest De passar a arma É variado É variado Por exemplo Vocês estão vendo Que tem um ponto de interrogação azul Aqui ó Com esse senhor É alguma missão Que eu precisaria pegar dele Daí essa missão dele Ele provavelmente Chega a pedir para mim Catar um item Para mim Fazer alguma coisa Vocês podem ver Que está escrito 0 barra 2 Ali em cima É alguma coisa Que eu teria que fazer duas vezes Esse jogo Ele ficou bem baseado Em RPG Não ficou muito Como todo mundo conhece Nos Monster Hunter Frontier Nos Monster Hunter Frontier Em geral Que era só para fazer Missões ali Fazer quests Esse aqui ficou bem parecido Com um RPG Por exemplo Para te aprender as coisas As combinações Que seria Combinar itens Para fazer Potion Mega Potion Nesse Monster Hunter Não é só Tu pegar e combinar Tu tem que Tu tem que ler Essa combinação Como se tu tivesse uma receita pronta Tu compra essa receita E daí você pode adicionar E você pode Você aprende como fazer Outros novos itens Que nem Acho que é a letra C Deixa eu ver Não B Não F U Aqui Por exemplo Todas essas Todas essas opções aqui São Receitas que eu aprendi E daí eu posso criar essas coisas E também eu tenho Level para criar Vocês podem ver que aqui Eu posso estar criando Potion Mas Ainda não sei criar Mega Potion Então provavelmente Quando eu tiver tipo Level 30 de experiência Pode ser que liberar a opção De Mega Potion Para mim Entendeu? Eu ainda não Ainda não sei Mas Provavelmente vai ser assim Quest clear Quest clear Quest clear